Bom dia, fazendo um vídeo rápido aqui do teu equipamento A iluminação, não sei o que A câmera Deixa eu ver se eu acerto o foco aqui Mas a iluminação LED Dos visores do rádio Do S-MIT e do VFO Eu estou aqui em 28.100 CW Eu estou aqui com 20 100 Watt Lá no 10 Eu estou com a partida de 250 Watt Então é a primeira escala 100 Watt Estou vendo? Eu estou indo na posição CW Eu estou sem o manipulador pica-pau Mas eu botei um conector Um plug P10 mono estéreo Aí, olha Isso aí, está encendado Aí Estou em 10 metros 28.100 24.000 Bota aí 12 metros É 890 900 Vou botar aqui 860 24.920 Pouco, né? Dentro da faixa dos 12 metros Aí 24.920 Aí eu boto em CW1.8 Estou defasagem de 800 Hz Doze metros Até um pouquinho mais De 100 Watt 120 Watt Mais ou menos E assim vai E assim vai, né? 15 metros 21 Está muito alto Para ele botar aqui 21.200 Aí eu tenho aqui 21.200 Aí, olha Também a média de 120 Watt Dez-oito mil Dez-oito mil Dez-oito mil e cem Vou botar dentro da faixa aqui Dos 17 metros Também a mesma média de 120 Watt Só em 10 metros Da C para baixo Esses rádios sempre dão um pouquinho mais Sempre dão um pouquinho mais 21.100 Então ele dá o contrário 14.100 20 metros 20 metros Aí também 120 Watt E o celular